Treta. Carlinhos Maia, Felipe Neto e Emily Garcia. Entenda o motivo da briga. Tudo começou com uma confusão na mansão de Carlinhos Maia em São Miguel. A que tudo indica a briga teria sido motivada por conta de ciúmes, mas depois passou para a confrontação feminina, política e resposta de Felipe Neto. Olá, bem-vindo ao canal Mercadão Notícias. No vídeo de hoje iremos falar sobre a treta envolvendo Carlinhos Maia, Felipe Neto e Emily Garcia. Mas antes não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A cunhada de Carlinhos Maia, Emily Garcia teria sido acusada, por ter supostamente sentido ciúmes de uma dançarina. Vai entrar uma menina agora que babal ficou olhando, como todo mundo, disse Emily. A confusão se instaurou quando Emily disse, abre aspas, sex appeal é você ser um mulherão e soltou um palavrão. A resposta da dançarina veio, ela disse ser bem informada e falou, faz o Ellie em menção a Lula. Veja o momento da discussão. A sexualidade vai muito além de você ser sexo, vai muito além. Sabe o que é ser cabelo? É você ser um mulherão da... Além de ser sexo é você ser inteligente e ser um mulherão. Então, meu amor, vamos ser gostosa, qualquer um consegue, não deixou? Além de eu estar no seu homem transformada, no seu homem, pelo meu menininho, foi de uma mulher. Foi aí que Carlinhos Maia entrou e disse, abre aspas, tá legal, não é pra virar uma parada desnecessária, sabe? É pra ser uma parada massa. Emily foi no seu Instagram, e disse, mandaram eu fazer o Ellie, mas eu fui bloqueada de falar no microfone a minha parte. Fui impedida. Carlinhos Maia não aceitou bem as declarações de Emily e abriu uma live dizendo, eu espero, Emily, que você use isso para parar com essa vitimização chata. Eu acho isso um saco. Eu te admirava muito. Depois Carlinhos Maia pediu desculpas a todos que foram à festa, e para os seus seguidores não atacarem Emily. Hoje fugiu do meu controle, peço perdão por não ter sido um bom anfitrião. Por outro lado Emily fez um stories dizendo, sobre a casa da barra, eu acho que não é mais um lugar pra mim. Não é mais um lugar pra minha família, e tá tudo bem. Tem ciclos que se iniciam e que se encerram. Mas a casa da barra é muito necessária, vocês sabem disso. É um entretenimento que tira muita gente da depressão, da ansiedade e faz muita gente feliz. Carlinhos respondeu dizendo, Emily trata todas as mulheres mal. Ninguém te atiçou a fazer nada, você quem expôs teu marido. Você ofendeu a menina de diversas maneiras e eu não publiquei, eu deletei a maioria das suas falas. Ele disse também para dar nota 8 para Tami. Mas que na verdade a vontade de Emily era dar nota 0. Eu estou decepcionado, mas chocado não. Disse Carlinhos. Felipe Neto acabou entrando na confusão, pois o youtuber postou uma publicação dizendo, comunista é AP 3 pontinhos. Vai estudar, imbecil. Emily entendeu que foi uma indireta de Felipe, e respondeu. Felipe Neto, juro que nunca tinha ouvido falar seu nome, a não serem brigas em cima dos outros o tempo todo. Você respeita a minha mãe, seu nojento. Ninguém te chamou no assunto. Você é o verdadeiro biscoiteiro. Contudo, Felipe disse que o post não tinha nada a ver com Emily e que tudo foi só um mal entendido. E você? O que acha dessa treta toda? Deixe nos comentários a sua opinião, e até o próximo vídeo.